Olá a todos! Hoje, vamos falar sobre a migração dos animais dos quatro cantos do mundo, e todas as características e importância deste fenômeno para a vida animal. A migração animal é um dos fenômenos mais incríveis que ocorrem na natureza. A cada ano, milhões de animais viajam longas distâncias para encontrar novas fontes de alimento, água e abrigo. Essas viagens podem levar dias, semanas ou até meses, e são impulsionadas por instintos básicos de sobrevivência. A migração é uma das estratégias mais importantes para a sobrevivência de muitas espécies animais. Ela permite que eles evitem condições climáticas extremas, como temperaturas frias no inverno ou secas no verão, além de ajudá-los a encontrar alimentos e água em diferentes épocas do ano. Muitas espécies de animais dependem da migração para sua sobrevivência e, sem ela, correm o risco de extinção. A migração animal também é uma fonte incrível de biodiversidade, pois permite que diferentes espécies de animais interajam umas com as outras, compartilhando recursos e estabelecendo ecossistemas equilibrados. A migração pode ser observada em muitos tipos diferentes de animais, desde peixes e aves até mamíferos terrestres e marinhos. Existem muitos exemplos incríveis de migração animal em todo o mundo. Na África, por exemplo, a migração se é uma das maiores do mundo, onde milhões de animais viajam em busca de novos pastos. Na América do Norte, as baleias cinzentas viajam milhares de quilômetros todos os anos, do México até o Alasca, para se reproduzirem. E na Europa e no mundo, as aves migratórias cruzam continentes em busca de novas fontes de alimentos e abrigo. Infelizmente, muitas espécies de animais estão enfrentando ameaças à sua migração, incluindo a destruição de habitats naturais, mudanças climáticas e caça predatória. É importante que nos conscientizemos da importância da migração animal e trabalhemos para proteger e preservar esses habitats naturais, para que as espécies animais possam continuar a migrar e manter suas populações saudáveis. Em resumo, a migração animal é um fenômeno incrível que desempenha um papel vital na sobrevivência de muitas espécies animais. Ela permite que os animais encontrem novas fontes de alimento, água e abrigo, além de contribuir para a biodiversidade dos ecossistemas naturais. Esperamos que tenham gostado deste vídeo e que agora vocês tenham uma compreensão mais profunda da migração animal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ver mais conteúdo como este no futuro. Obrigado por assistir. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma